É que eu tô chá, chave de favela, chama a donzela, porque o pai tá forte DJ Pedro, Cassiano, pega a visão pai Então vai, no tic tac o meu relógio é do camelô Mas marca a hora igual a qualquer outro, bota pé Sou pé no chão, mas vi vários malandro que ostentou Dia seguinte chegou, faltou pão do café Dia seguinte chegou, faltou pão do café De onde eu venho, ostentação é geladeira cheia Simplicidade segue tatuada na essência Infelizmente vários tão vivendo de aparência E nós na luta pra fazer a diferença E nós na luta pra fazer Hoje nossa juventude se encontra perdida, a infância já era Pinto a bolinha de gude, perder o espaço pra droga e bebida Os menor quer ser vilão, polícia e ladrão, só se for a Vera Mundo de desilusão, às vezes me pergunto se isso é vida No tic tac o meu relógio é do camelô Mas marca a hora igual a qualquer outro, bota fé Sou pé no chão, mas vi vários malandro que ostentou Dia seguinte chegou, faltou pão do café Dia seguinte chegou, faltou pão do café No tic tac o meu relógio é do camelô Mas marca a hora igual a qualquer outro, bota fé Sou pé no chão, mas vi vários malandro que ostentou Dia seguinte chegou, faltou pão do café Dia seguinte chegou, faltou pão do café De onde eu venho, ostentação é geladeira cheia Simplicidade segue tatuada na essência Infelizmente vários tão vivendo de aparência E nós na luta pra fazer a diferença E nós na luta pra fazer Hoje nossa juventude se encontra perdida, a infância já era Pipa bolinha de gude, perder o espaço pra droga e bebida Os menor quer ser vilão, polícia e ladrão, só se for a Vera Mundo de desilusão, às vezes me pergunto se isso é vida No tic tac o meu relógio é do camelô Mas marca a hora igual a qualquer outro, bota fé Sou pé no chão, mas vi vários malandro que ostentou Dia seguinte chegou, faltou pão do café Dia seguinte chegou, faltou pão do café Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau